Basta ser um Riolo e um Shine. O Riolo é um Pokémon muito famoso na franquia de Pokémon. Por sua evolução, o Lucario é um Pokémon muito zika e além disso, ele já era legal e ficou mais ainda quando foi disponibilizado o Mega Lucario pra todo mundo. Esse Pokémon ainda não chegou no Pokémon GO. A gente tem o Riolo e o Lucario Shine, mas o Mega Lucario ainda tá por vir e muita gente tá ansiosa por esse momento. Mas se você não tem o seu Shine e o Riolo e o seu Shine e o Lucario, eu vou te dar uma dica agora. Cara, nesse exato momento, vai rolar um sorteio e eu vou dar o meu Riolo Shine pra você. A única coisa que você tem que fazer é ir na Google Play ou na Apple Store e baixar o aplicativo Project Z. Só que não esquece que quando você logar, você precisa se cadastrar com o código CRIZÃO. Entra na nossa comunidade Pokémon GO CRIZÃO e lá eu vou soltar uma publicação com um e-mail. E a primeira pessoa que me mandar mensagem nesse e-mail vai receber o Riolo Shine. E aí, você tá pronto? Te espero na Project Z.